Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo! Fala galera, aqui é o Peck junto com o Batista! E galera, hoje vamos participar aqui do parkour mais difícil do mundo, não é não moço? Exatamente galera! Olha aqui Mike, se você olhar pra frente você vai ver que parece um parkour normal, tem um monte de árvore Mas acontece o seguinte Mike, assim que a gente sair dessa arena, eu, você e o Batista As folhas da árvore vão começar a cair de forma aleatória, como se a gente tivesse cortado a madeira da árvore E com isso Mike, a gente vai ter que fazer o parkour pra chegar até o outro lado A cada nível que a gente vai passando, as folhas vão caindo cada vez mais rápido E é de forma aleatória, então cada vez é um parkour diferente Olha só, então pode ser considerado Eu pensei que era só na árvore mesmo, hein? Ah, se fosse só na árvore seria fácil, mas vamos começar galera? Vamos! Vamos no 3, 3, 2, 1, e vai! Já saí primeiro! Ai, a folha caiu! A folha tá caindo! Tá caindo! Tem que ser rápido, tem que ser bala na agulha! Vamos pra esse canto, vamos pra esse canto! Eu não sou muito bala na agulha não! Eu sou bom! Eu sou bom! Cheguei! Consegui! Boa, deu dois! Batista já caiu! O que deu Batista? Ele caiu pro outro lado, não sei o que aconteceu ou não, fiquei com medo dele Enfim, vambora! Vambora! Vambora, Batista, ele tá acompanhando a gente! Vai Mike! Tente acompanhar a nós! Dá licença, Peck! Dá licença, da minha frente! Ai, eu vou cair! Galera, que frenético isso aqui! Agora é difícil, hein? Agora você falou difícil! Consegui, nível 3! Agora eu contei! Boa! Boa, vamos lá! Nível 3 é na jungle, hein? Nossa, o Peck nem espera, hein? O Peck é malo, galera! O Homem já foi na bala! Mas tem que fazer o contágio até agora? Não, tem não, mas você tem que avisar seus conterrântes! Caramba! Tá! Nossa, agora eu vou! Nossa, que pulo na garça! Galera, vambora! Vambora, vambora! Que que o Micae é bala? Bala no par... Ai, nossa, o bloco ia pular e desapareceu! Ai, boa Mike! Nível 4, boa! Vamos! Caraca, esse aqui parece ser difícil, hein? Agora a árvore de Pinheira, hein? O ruim é que a do Pinheira é muito instável, então, tipo... Nossa, ela sai mais rápido, né? Pô, eu acho que essa regra não existe, não. Ela sai iguais, é que vai... Ai, galera! Ai, pior! Onde que eu vou? Sobe em cima! Nossa, obrigado, Maxi! Passou pra gente! Número 5, vamos lá! Vamos lá! Foi, por que foi difícil, hein? Que da hora, hein? Nossa, essa árvore é pequenininha! É pequenininha, tá caindo! Eu caí, eu caí, já! Ah não, Peck! Ah não, Peck! Ah não, Peck! Vai, galera! Vamos lá! Consegui! Boa! Nível 6! Agora tem uma alteração. Aqui no bloco de ouro ali, Peck, meu Deus, deixa eu te explicar, Maxi! Que bloco de ouro? A gente pula nele, você pega um jump boost que vai muito alto! Ah, saquei! Ai! Caraca, tá caindo muito rápido a árvore! Nossa, eu perdi o sprint, galera! Peraí, eu tô com fome! Eu tô com fome! Nossa, esse lugar... Esse lugar não tem como aqui, não. Galera, eu tenho que comer o meu prate-bife antes de correr. Vamos, vamos, vamos! O Batista vai chegar, o Batista vai chegar! Ai, o Batista! Ai, agora me ferrou! Falei, galera, eu vou conseguir, eu vou conseguir ainda. Confia em mim. Ah, eu caí, eu caí, eu caí, eu caí, não tinha como. Meu Deus, ferrou agora! O Batista, o Batista não consegue também, vai ter que todo mundo morrer e reiniciar. Mas é que tá, espero pegar um bife quando reiniciar. Vai, olha pra mim, Maxi! O Batista, eu tô me ferrando aqui. Ah, eu me caí! Ah, pode cair, boy, eu quero que você caia também. Caí também. Então, morreu, vamos tentar mais. Calma aí, calma aí, não corre ainda. Pega o bife, pegou o bife, Peck? Eu tenho que pegar um bife aqui. É importante, né, galera, às vezes a gente tem que pegar um bife pra... Mas é que tá, o Batista tem que esperar, porque ele pula sem avisar a gente. Uou, vambora! Ai, meu Deus. Nossa, já me ferrou, olha lá, já caí. Ah, Peck, isso tem que ser bala. Nossa, aqui tem... Ai, o bloco de ouro não funcionou comigo. Nossa, galera, caí! Nossa, isso aqui é muito difícil! Viu, o homem não esperou nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá um traindo o outro, hein, eu acho que a gente deve se juntar forças, hein, galera. Quem tá traindo é vocês aí, hein, eu não tô envolvendo nessa relação. Nossa, o Peck me bateu! Por que você me bateu, homem? Bate não. Parabaya! 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 Ah, caramba, eu caí! Vambora, pessoal, vambora! Não espera não! Não espera não, vai embora! Agora eu ferrou. Ah, isso aqui é fácil. Caraca, é muito rápido aqui! Isso aqui é rápido mesmo. Galera, vamos conseguir! Foi, boa! Nível 9. Foi, 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 foi. Nossa, galera, tá ficando complicado. As árvores. Nossa, misturou as árvores agora. Ui, agora tá uma fauna. Ai, eu caí. Mike, não tem como não, Mike. Galera, alguém empurra aqui. Quebra, bloco! Isso aí, galera! Já fiz a redenção. Ah, não, agora já era. Calma, calma, calma. Tomara que aqui não caia. Tomara que aqui não caia. Quebra, bloco! Quebra, bloco! Mike, não tem como, Mike. Não tem como, Mike. Ainda sempre há uma esperança, como dizia meu tio-avô. Pô, não tem esperança não, hein? Não tem, não. Mike, não tem nem caminho pra frente. Não tem nem caminho pra se prosseguir. Vamos lá, galera. Agora vamos. Vamos, pessoal. Eu confio na gente, como um todo. Eu não confio muito não, hein? Ai, droga, eu caí. Já caí, também. Cai no primeiro pulo. Nossa, eu consegui revirar, não consegui revirar. Vamos lá, me caí. Você vai ter que representar a sua organização. Vai, Mike, vai, Mike. Nível 10 é bom, ai. Nossa, as árvores aqui são pequenininhas. Nossa. E alguns de vocês sabem quantos níveis tem? Tem uns 11, se não me engano. Nossa! Cai. Cai. Esse é difícil, hein, fi. É muito mais difícil de passar na Guanabara aqui. Nossa, eu caí no primeiro pulo. Você viu, Batista? Eu vi. Nossa, o bloco caiu. Sumiu exatamente onde eu caí. Giu por tudo? Foi muito... É difícil saber, porque não dá pra saber qual bloco vai cair, né? Foi! Me caí! Consegui nível 11, galera. Boa, 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 boa. Agora, 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 agora. Esse aqui é a árvore é grande, hein? A colheitadeira, não é uma árvore. Nossa, eu fui subir aí o negócio... Eu percebi que o primeiro que sai o que tem mais chance. O negócio me despejou, eu tava subindo, o negócio me expulsou. Ah, não! Ai, meu primo irmão e o primo Gê. Nossa, esse aqui é um pulo ali. Eu bati, você vai conseguir. Batista vai conseguir. Consegue, não. Tranquei. Nossa, boa. Número 12. Vambora. Oh, muito legal isso aqui. Muito legal mesmo esse mapa, hein. Vai, isso é difícil, hein. Ah, oh, oh... Ah, nem, fiquei triste. Já caiu? Ele morreu já? É porque o bloco some e tal, e bem na parte importante. Vambora, vambora, vambora. Mas eu acho que o bloco someu... Não! Boa, consegui, galera. Vamos mais uma vez. Ele tem que dar speed, galera. O bloco azul. Nossa, que rápido! Foi, 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 foi. Ah, entrou agora, sabia que esse bloco dava speed. Que raiva. A velocidade me matou, hein. O Batista conseguindo. Vai, Batista. Ah, galera. Vambora, vambora, vambora. O bloco da speed. Nossa, o speed com... Ah, não. Já caí, já caí, já caí, já. Ai, ai. O buraco saiu da minha frente. Porra, respira. Ai, droga, caí. Ah, agora você pode cair no chão, Alex. Não tem caminho, não tem caminho. Esse speed é muito difícil, nem vale a pena pegar. Vou pegar porque eu vou vencer o speed, galera. Você vai vencer o speed. Ah, eu caí. Nossa, eu fui mais rápido que o Agarça. Corre, Mike. Não dá, não dá para o seu speed. Vai, Mike. Você é a última esperança do planeta. Eu sei que boa, consegui. Vamos ver o 14. Nossa, o speed é difícil, pessoal. Ai, droga. É difícil para a lateral com o speed. Mike, tem outro speed aí. Speed! Morreu 10. Essa aqui vai encalar, hein. Ah, não, velho. Vamos parar, vamos parar. Encalhamos o 14, pessoal. Eu não consigo passar no primeiro bolo. Nossa, me caiu. Morreu. Olha onde eu estou indo. Muito bom. Muito da hora. Ah, não, galera. Esse speed não funciona às vezes. Ai. Não tem como passar só o speed. Espera aí. Vai, Mike, vai, pera aí. Vai, vai, espera aí. Esperou muito agora. Esperei nada. Olha, olha. Nossa! Eu não esperei. Você caiu praticamente o mesmo jeito que eu caí. Agora eu fiquei bravo. Por favor. Por favor, speed. Nossa, bate-se passando igual um trovão ali. Ai. Me caí. Ah, não, velho. Tem buraquinho ali. Me ferra toda vez. Galera, agora, se eu não passar esse kill, vou mudar meu nome. Nossa, errei o pulo. Eu também também. Ah, velho. Ah, velho. É bom, hein. Sou bom. Galera, vou na doida. Vou na estratégia da doida. Você vai virar pro lado, você não vai pro lado. Eu tô pensando demais, eu tô pensando demais. Aí, ó. Não pensa, morre também. E aí, galera. Vai, Peck. Você é uma tira de esperança. Vai, Tark. Ah! Fiquei triste. Não, agora vai, agora vai. Agora vai aqui, ó. Foco. Eu pulo, treino. Vai, velho. Que raiva. Vai, Peck. Não! Nossa, vocês morreram no mesmo lugar, hein, pessoal. Dezoito vezes que a gente morreu. Eu errei o... O primeiro, a primeira arma. Devagar. Vai, Mike. Vai, Mike. Bala na agulha. Ah, não. Esse negócio me atrapalha, esse speed, velho. Pois. Ele não ajuda, não, hein. Ele é uma audição no mapa. Ai, ô. Morri. Ai. Foi, Mike. Foi, Mike. Nossa, o negócio quebrou onde eu tava. Ah! Ai, ô. Eu vou... Você apertou uma vez pro ar, já que você tá... A coisa é danada. Ah, cai já. Pelo amor de Deus, existe de viver. Nossa, imagina o 15, galera. Imagina o 15. Você que passou o primeiro pulo? Eu também não. Nossa, velho. É o mesmo lugar que eu achei que todo mundo ia cair umas duas vezes. Que carambola. Que carambola. Ai. Esqueci. Me cair. É agora. É que é tudo ré. É tudo ré. É tudo ré. É o nível final. É agora. É o final desse é mais difícil que esses dois. Não quer nem falar nada. Vai lá. Pec ou Batista. Na final. Na semifinal. É agora ou nunca? Quem vai ganhar. Pec ou Batista? Batista ou Pec? É agora. A eliminatória. Batista caiu. Pec, você vai conseguir. Vou dar dois pulos. Nossa. Era o último pulo. A impressão minha, o level final tava mais fácil que o 14. Eu tava, hein. Como é que tá? Não sei dizer não, porque nós só experimentamos um pouquinho. Elas não... Meu Deus, esse desmatamento é mais rápido que o da Amazônia. Ai, boy. Nossa, eu caí no mesmo lugar que eu peguei, hein. Vai, Batista. É agora. É agora. É agora. Finalmente, galera. Ganhamos o mapa aqui feito pelo Oversurf Up e o GSTC. O parkour mais difícil do mundo, né, moço? Exatamente, galera. A gente morreu 22 mil... 22 mil. Foi quase 22 mil. 22 mil, galera. Muito legal esse mapa. Se você quiser jogar, tem aqui o link da loja na descrição que você pode fazer esse download e jogar com seus amigos, né, Mike? É isso mesmo, então. Dá um like e até mais. Falou! Uhul!